Estamos de volta pela TV e Rádio Unicinos. Confira agora informações sobre o tempo. O dia iniciou com o céu aberto e baixas temperaturas. À tarde, o sol predomina. E na madrugada de hoje, os termômetros ficam abaixo novamente, marcando na casa dos 5 graus. Para amanhã, a previsão é de chuva. Confira os detalhes. Neste sábado, uma frente fria provoca aumento de nuvens no sul. Pode chover forte em algumas regiões do estado. No noroeste, o dia fica instável. Nas outras áreas, o sol deve aparecer, mas com períodos de céu nublado. Nos vales em Costa da Serra, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 12 e 20 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 9 e 15 graus. Em Ivoti, a mínima é de 11 e máxima de 19. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 13 e 20 graus. Em Pinhal, a mínima é de 13 e a máxima atinge os 21 graus. Chegamos ao fim de mais uma semana e para ajudar você a programar seus próximos dias, o Daniel Grudzinski traz agora a Agenda Cultural. E aí, Daniel, eu sei que você tem muitas ideias de shows e coisas bacanas para conferir no fim de semana, mas o que eu gosto mesmo é de cinema e eu sei que tem filmes muito bacanas para rolar nesse final de semana. Bom, Vanessa, Rodrigo, comigo está tudo certo. E já que tu falou de cinema, o destaque da semana é para o filme que estreou ontem, Faroeste Caboclo. Além disso, tem também o terceiro filme da saga Se Beber Não Case e ainda uma animação interplanetária. Renato Russo compôs Faroeste Caboclo em 79, mas a canção só foi lançada no disco Que País É Este, de 87. Neste ano de 2013, estreia o filme que conta a história de João de Santo Cristo, quando foi tentar a vida em Brasília. Por lá, se envolve com o tráfico de drogas por meio do primo Pablo, ao mesmo tempo que mantém um emprego de carpinteiro. Também se apaixona por Maria Lúcia, uma moça linda e muito inquieta, filha de um senador. Mas em meio a tudo isso, João trava uma guerra com o também traficante Jeremias, em que pode pôr tudo a perder. João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda... O que é que você acha, João? Melhor você ir embora. Aparentemente, Alan tem sido em médicos por quase seis meses. Oh, Deus. Olha ele agora. Se Beber Não Case, parte 3, conta a história de quando os três amigos, Stu, Alan e Phil, partem para uma viagem. Com um destino marcado para um lugar chamado New Horizons, a viagem é interrompida por capangas de um traficante que procuram por Chow, um cara que lhe aplicou um golpe milionário. Pensando que estes amigos ainda têm contato com um golpista, esses capangas levarão esses caras para o México e posteriormente para Las Vegas, mais uma vez. O longa de animação A Fuga do Planeta Terra se baseia na história do super-herói universal, Scott Supernova. Ele é muito popular por ter seus feitos televisionados para todo o universo. O problema é que recebe um chamado de ajuda do Planeta Escuro, como é chamada a Terra, e que leva esse título por nunca ninguém ter retornado de lá. E Scott vê essa oportunidade como a grande chance de sua carreira. Agora, mesmo com o temor de seus fãs e sua família, esse super-herói parte sem medo para essa aventura. Além das estrelas da semana, tem boas opções para curtir música ao vivo. Amanhã à noite, Novo Hamburgo, tem a banda Blackbirds, que vai tocar um bom rock'n'roll. No domingo, a opção pode ser um jazz em Porto Alegre, e para a próxima semana também tem alternativa. A banda Blackbirds toca um rock'n'roll de classe neste sábado no Abbey Road Bar, em Novo Hamburgo. Os caras são de Veranópolis e tocam juntos há 15 anos. Durante esse tempo, já lançaram três discos. O show fica marcado para as 11 horas da noite. A cantora e compositora de jazz, Babi Mendes, vem tocar no Santander Cultural, em Porto Alegre, neste domingo. Depois de passar alguns meses em Nova York, estudando e tocando com artistas locais, Babi volta ao Brasil para uma temporada de shows de divulgação do seu novo disco. O show fica marcado para as 6 da tarde deste próximo domingo, no Santander Cultural. Na próxima quarta-feira, a cidade de Montenegro recebe no Teatro Roberto Ataí de Cardona o Grupo Z de Teatro com o espetáculo Insone. O grupo Capixaba promove uma reflexão sobre o dormir, de que forma ocupa-se o tempo dedicado ao descanso com corpos que muitas vezes mantêm o ritmo frenético, mesmo quando chega a hora de parar. E é sob essa reflexão que o espetáculo rola na quarta, às 8 horas da noite. Lá na próxima quinta-feira, o grupo Panapaná traz o show Quatro Vezes Clara. Essa apresentação se baseia em releitura das músicas da cantora Clara Nunes, que completaria 70 anos em 2013, se estivesse viva. Nos arranjos vocais de Quatro Mulheres, Quatro Vezes Clara será apresentado no auditório Luiz Cosme, da Casa de Cultura Mário Quintana, nessa próxima quinta-feira, às 7 e meia da noite. O baterista do Los Hermanos, Rodrigo Barba, percorre o Brasil com um show comemorativo de uma década no terceiro disco da banda. Assumindo a bateria, Barba e convidados tocam todas as faixas do disco, na mesma sequência em que aparecem no CD. Quinta-feira que vem, ele estará na companhia de amigos para o show 10 Anos de Ventura, que rola no Beco, em Porto Alegre, a partir das 11 da noite. Eu preciso sim, em todo o meu lado, isso é a força do que veio. Bom, as minhas dicas estão aí e eu espero que o pessoal de casa curta, né? Amanhã eu estou de volta e também tem agenda cultural. Tá certo, Daniel. Obrigada e o pessoal te aguarda amanhã. Até lá. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal youtube.com.br.tv.br. Nós voltamos no sábado mais tarde, a uma hora. Bom final de semana para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri